3, 4, último, 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 vai, 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 último, só mais um, vai, vai que você consegue, isso, isso, vai, vou subir, vou subir, vou subir, vou subir, olá meus amigos, bem vindos ao canal, e hoje eu vou fazer, começar, né, o exercício para iniciante, todo o corpo, tá, é um aplicativo, é, gratuito, que você encontra no Play Store, você pode passar lá, gratuito, tá, e dessa vez, eu prometo fazer todo dia, tá, porque antes estava fazendo o abdômen iniciante, daí dei uma, uma relaxada ali, e parei de fazer, agora eu vou, afundo nisso, vou começar com o corpo todo, né, desafio do corpo todo, aí mostrar para vocês, espero que vocês acompanhem a minha evolução nesse treinamento, e espero que você também faça na sua casa, porque só é rapidinho, em torno aqui, uns 15, 20 minutos no máximo, acho que não chega nem a isso, mas vale a pena, porque é gratuito, se você não tem tempo de academia, você pode fazer na sua casa ali, no cantinho qualquer ali, 20 minutinhos, você cuida dessa saúde, beleza? eu vou mostrar para vocês aqui, os treinamentos aqui, vamos ver aqui, é, então galera, tá aqui, ó, treino em casa para homens, né, o desafio é esse aqui, ó, corpo todo aqui, ó, corpo todo aqui, você vai, vai, é, a cada sete dias completado, você ganha um prêmio ali, não sei o que é esse prêmio, então, quatro semanas, é, quatro semanas, um mês praticando esse treino, né, então vamos lá, iniciar, é, tá aqui os treinos, treinos, ah, saltar a corda, flexão, inclinada, flexão, inclinada, flexão, flexão com os joelhos, flexão, flexões com os braços abertos, alongamento, alongamento, isso aqui para alongar o abdômen, e alongamento de peito. Aí galera, minha neném está aqui me acompanhando o treino, né, Bela Júlio, né, né, filha? Ela vai me acompanhar no treinamento, que lembra, é a primeira vez que eu faço esse tipo de treino aqui, pelo aplicativo, tá? Vamos ver como o nome faz, então, é, vou aumentar aqui o volume, Bom galera, vamos começar aqui com o treinamento, é, são 20 segundos treinar, é, soltar a corda, né, o famoso polichinelo, galera, é o seguinte, eu não vou falar muito, tá, porque tem muitos barulhos aqui ao redor, som alto, cachorro latindo, tá, eu vou colocar a música de fundo aí, tá, beleza? Então vamos começar, são 20 segundos de polichinelo, vou deixar o celular aqui, E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 3, 2, 1, 2, 1, flexão, braços abertos, inspire ao descer, inspire ao subir. Você quer fazer também, neném? Muito. 12, flexão enclinada. Tá pesado, Renan, não vai ficar um licenciante. Flexão enclinada. Agora vamos fazer a flexão enclinada ali. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ó. 16, flexão enclinada. Você não tem que sentir pressão em seus ombros. O que está acontecendo? Consegui fazer flexão? Você terminou? Estamos no 5, faltam 11. É puxado esse treino? Primeiro dia ainda, Fer. Primeiro dia ainda. Não, você pode filmar a foto. Primeiro dia ainda. Puxado, cara. Vamos lá, 5. 6. 8. 8. 8. Beleza. Ele está pegando muito na flexão. Só na flexão, só na flexão. Aí cansa. É bom que daí a gente vê a nossa evolução no treino. Aqui ele está pegando só a flexão. Exato. 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 É que é por dia, né? Tem dia que é só os braços, tem dia que é só as coches. Não lembra como que era? É assim mesmo. Aqui para homem é um pouco mais puxado do que para mulher. Terminou? Não. Não. Esse eu vou ficar devendo. Olha. É tudo na flexão, galera. Flexão com os joelhos. Tudo na flexão. Vai. Espera. Descansa. Descansa. É que você não está descansando. Se você não descansar, você não aguenta. Dois. Deuxo. Três. Dois. Veio. Fica a marginsão. Sobreção com o ovelha de vuitos. Três. Dois. relationship. Vai, força Quantos faltam? Faltam 5 Vai, vai 1 2 Vai, vai Mais 3 Vai, vai, vai Calma Vai? Calma Vai 3 4 Último, último, último Último, vai Vai, vai, vai Último Só mais um Vai Vai que você consegue Isso Isso, vai Vou subir Vou subir Não é fácil, galera Só flexão Isso aqui não é corpo, não É, só flexão É isso mesmo Porque pegou Hoje pega um dia só Eles não O corpo todo Eles vão treinando Mas é cada dia um Entendeu? Vai Acabou tudo? É Peraí 3 2 3 2 São 8 Vocês vão conseguir fazer Porque o meu braço já está Vai 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 Desce Eu não consigo, galera Vai 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 Nem que não termina Tudo Tudo, Fernando Vai Eu era assim também Você não lembra No burpee Eu não conseguia terminar No começo Mas eu fazia errado Mas se eu começava Fazia 2 2 Não consigo subir Tá, pula esse treino Então Vai pro próximo É só flexão Segundo Não desista Vai Não desista Bela Vai pra cá Filha Pula o treino Também Então Pula o treino Só alongamento Agora, Fer Não é flexão Alongamento Cobra É só alongamento É Só alongamento Agora Três Dois Vinte Seguimos Alongamento Do peito Você deve sentir O alongamento Do peito E dos ombros Três Dois Galera Finalizei o treino Aqui Não foi Não foi fácil Mas você pode ir Ir no devagar Você pode São oito Flexões Se você Tá cansado Na quarta flexão Ali Você pode Fazer um devagar Zinho Para Dar o descanso Beleza Vale a pena Vale a pena Fazer sim Tá Aqui Tá o feedback Beleza São Onze Exercícios E Sete Minutos E nove Segundos Tá Pra quem Tá iniciando Não importa Se você não consegue Não Vai até o fim Tá Para Relaxa Respira fundo Tá bom Aí você vai conseguir Tá É Com o passar dos dias Vocês vão se fortalecendo E pegando mais resistência Pessoal Cada dia que você vai fazendo exercício Ali ó Vai pegando mais o costume Mais O teu corpo vai acostumando Com o seu próprio peso Entendeu Isso Eu Eu tenho um canal no YouTube Comecei esse treino E no começo Para mim não foi fácil Também É Sou esposa do Fernando E eu não conseguia fazer direitos de exercício Mas com o passar dos dias Eu fui pegando o jeito Fazendo melhor Então é assim mesmo No começo é assim mesmo No começo é bem complicado Mas você consegue sim É questão de E os treino Até o próximo Até o próximo Tchau Tchau